La 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 Você quer voltar e não quer pedir Já vieram me contar Pode crer, nosso amor tem raiz, não voltou porque você não quis Você quer voltar e não quer pedir, que vieram me contar Pode crer, nosso amor tem raiz, não voltou porque você não quis Lamento muito a nossa separação, mesmo sabendo que não havia razão E agora chora dizendo não ser feliz, não voltou porque você não quis Você quer voltar a nossa separação, mesmo sabendo que não havia razão E agora chora dizendo não ser feliz, não voltou porque você não quis Lamento muito a nossa não quer pedir, que vieram me contar E agora chora dizendo não ser feliz, não voltou porque você não quis Você quer voltar e não quer pedir, que vieram me contar Pode crer, nosso amor tem raiz, não voltou porque você não quis 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 E agora chora dizendo não Não voltou porque você não quis Não voltou porque você não quis Obrigado.